Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. O dom de ser feliz. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1.8 Tenho aqui um belo texto conhecido por todos, mas me pergunto quantos já o ponderaram suficientemente de modo a tomar posse dele em toda a sua maravilhosa riqueza de significado. Há muitos anos, na Inglaterra, uma jovem mulher usava sempre um medalhão de ouro e que não permitia ninguém abrir ou examinar. Todos pensavam que deveria haver algum romance associado àquele medalhão e que deveria conter o retrato daquele a quem amava. A jovem mulher morreu bem cedo e, depois de sua morte, o medalhão foi aberto. Todos se perguntavam de quem seria o retrato que encontrariam lá dentro. Nele, foi encontrado simplesmente um pequeno pedaço de papel, onde estavam escritas essas palavras. Embora não o tenha visto, eu o amo. Jesus, o Senhor daquela jovem, era o único amado que conhecia e o único amado por quem ansiava, e foi estar com ele, o único objetivo de devoção de todo o seu coração, o Salvador invisível, mas amado. Mas é a última parte do versículo que desejo chamar sua especial atenção esta noite. Esse texto instrui, e muitos não precisam ser instruídos disso, pois o sabem por alguma experiência abençoada, que quem crê realmente em Jesus Cristo, o Invisível, mas sempre vivo Senhor e Salvador, exulta com alegria indizível e gloriosa. A palavra grega traduzida por alegria é muito forte, descrevendo alegria extrema ou jubilosa. A palavra indizível declara que essa alegria jubilosa é de tal caráter que não se pode, sob qualquer possibilidade, explicá-la adequadamente. Todos que creem realmente no Senhor Jesus exultam com uma alegria jubilosa, que está além de toda a descrição. E aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo são os únicos que exultam dessa forma. Outros podem ter certa porção de alegria, certa medida de felicidade, mas as únicas pessoas que realmente conhecem a alegria indizível e gloriosa são aquelas que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Quem há entre nós que não deseja ser feliz? A felicidade é a única coisa que todos os homens estão procurando. Um homem a procura de um modo, outro homem de outro modo. Todos os homens, entretanto, estão em sua busca. Até o homem que só é feliz quando é miserável está procurando a felicidade nesse modo estranho de cultivar uma melancolia prazerosa, por considerar sempre o lado sombrio das coisas. Um homem busca o dinheiro, porque pensa que o dinheiro vai fazê-lo feliz. Outro homem busca os prazeres mundanos, porque pensa que tais coisas o farão feliz. Ainda outro busca o aprendizado, o conhecimento da ciência, ou filosofia, ou história, ou literatura, porque pensa que o aprendizado traz a verdadeira alegria. Todos eles, entretanto, estão em busca de uma única coisa. A felicidade. A maioria dos homens que buscam a felicidade não a encontra. Você pode dizer o que quiser, mas esse é um mundo infeliz para a maioria dos homens. Vou às casas dos pobres e não encontro muitas pessoas felizes lá. Vou às casas dos ricos e não encontro muitas pessoas felizes mesmo lá. Examine as faces das pessoas que você encontra nas ruas, nos lugares de entretenimento, ou em qualquer outro lugar. Quantas faces verdadeiramente radiantes você vê? Quando você vê uma, é tão excepcional que a percebe imediatamente. Mas há um modo muito simples e seguro e que é acessível a todos, não apenas para encontrar a felicidade, mas para ser feliz de modo indizível. O texto diz que modo é esse. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Essa declaração de Pedro é verdadeira. Como sei que é verdadeira? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus assim o diz. Tudo o que esse livro diz é verdadeiro. Em segundo lugar, porque tenho testado o assunto de que trata, através de experiência pessoal e o tempo... Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vem.